Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno Passos e hoje eu trouxe o Caco pra perguntar pra ele qual é o filme favorito dele, que ele me disse que é Whiplash, que eu adoro também. Então a gente vai falar muito desse filme e das coisas certas e erradas que acontecem dentro dele. Mas antes disso, Caco, conta pro pessoal quem é você e onde eles te acham na internet. Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Caco Leitão. Vocês podem me encontrar no Instagram, Caco Leitão, que vocês vão ver minha vida mais ou menos. Eu não mostro tudo não, porque essa coisa da beleza da vida no Instagram, às vezes eu tento, né? Não, vamos botar umas porcaria de vez em quando, umas palhaçadas. Mas se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho dentro da Twitch, eu sou streamer na Twitch, mas eu faço muita coisa ligado à atuação, à arte, eu gosto muito de conversar. Se eu vou falar, aí vai ter 20 projetos aqui. Então eu não vou falar tudo, porque senão vai ficar uma coisa. Então tem peça, quer ver peça minha? De improviso tem peça. Tem canal de improviso, tem canal de bate-papo. Porque, inclusive, o Bruno já fez parte lá do Comitado com Vida, já foi lá conversar com a gente. Eu tenho de tudo um pouco. Chegando no Instagram, acho que é uma boa, é um bom, é a porta de entrada para outras drogas mais pesadas do Caco Verso. Então vai no Caco Leitão com K, é Caco, Leitão e pronto, é fácil de achar. Todos os links estão aqui na descrição também, vocês viram aqui na tela aparecendo. E vai conferir o nosso pato de papo lá no Caco com Vida, foi muito divertido. Por mim, podia ficar 10 horas batendo papo lá, que tava bom. Mas, Caco, eu perguntei qual o seu filme favorito, você falou que era Whiplash, que eu também adoro. Antes da gente falar de história, de técnica, o que seja, o que nesse filme te pegou? O que você saiu do cinema, assim, falando, caracas, esse filme é muito bom. Eu não vi no cinema esse filme. Eu vi depois, que já tinha passado. Eu tava pensando, quando você me perguntou, filme favorito, pô, Star Wars, não sei o que. E vem várias coisas que, na minha infância, me marcaram muito. Mas o Whiplash foi o filme que me marcou na vida adulta. Cara, eu falei, o que é isso? O que aconteceu? Tanto sentimento, sabe? Eu saí em êxtase, assim. Eu queria ver de novo, eu queria entender, eu queria saber se essa música existia. Foi um filme que, não sei, acho que talvez as pessoas não vão se identificar com tanta facilidade com a história. Mas pra mim, que trabalho com arte, ver essa visão da obsessão pela arte em si, pela perfeição, pelo marcar o seu nome na história, sabe? Um objetivo de vida tão forte do personagem principal ali, que eu fiquei, cara, eu consigo me identificar com isso, pelos desafios que eu imagino que ele passou e que a gente acaba vendo. Mas também eu faço paralelos muito fácil com a minha vida. Foi o primeiro impacto que eu tive do filme. Aí depois que eu vi a primeira vez, eu vi, acho que no celular, eu falei, não, me recuso. Eu tenho que ver melhor em algum lugar. E aí eu comecei a ver em qualquer coisa que aparece. Se tiver um micro-ondas que dava pra passar o filme, eu vou botar pra testar, pra saber como é que é. Porque é uma experiência diferente em cada uma das plataformas que eu vi. Por mais que, assim, eu consumo muito audiovisual, muito, muito, muito série pra caramba. Mas eu poucas vezes volto pra ver de novo, sabe? Alguma coisa. E o Eplash não é assim. Se me dá vontade, eu vou lá ver, sabe? Porque eu acho que o filme tem mensagens, inclusive, de eu não quero ser isso, sabe? Eu não quero passar por isso. Eu não quero ter que passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, uma gana, uma força de vontade que eu sinto falta em mim. Então, ver ali me traz coisas positivas e negativas, assim. Então, é um filme com muitas camadas, sabe? Pelo menos pra mim. Pode ser que você que entende tudo de cinema aí... Não, é simples, cara. Você tá falando merda. É um filme tranquilo. Mas eu... Primeira vez que eu tive uma experiência, como as pessoas falam, de abrir um livro favorito várias vezes e ler e descobrir coisas novas. É isso que eu descubro com um filme, sabe? Toda vez que eu vejo, eu descubro coisas novas dentro dele, assim. Então, acho que é por isso que ele me pegou tanto, sabe? Eu acho legal o que você falou no começo. Igual você tá aí com a camisa de Star Wars, né? Falar, meu filme favorito de Star Wars, que poderia ser como deve ser pra milhões de pessoas. Sempre é uma resposta excelente. Mas eu gosto quando a pessoa responde algo do filme favorito. Um pouco diferente. Ninguém fala Star Wars, não fala Marvel, não fala, sei lá, Seus Anéis ou Harry Potter. Vai pra um filme mais isolado, assim. Tipo Whiplash. Eu acho mais interessante saber a história de conexão que a pessoa teve com o filme. Igual a sua. Você se conectou com o filme pela arte e pela gana do Andrew no filme, né? Que é o personagem principal. Pra quem não sabe, meu nome é André. Ah, falei. Então, tem o nome artístico, é Caco. Aí, Andrew, André é parecido. Então, foi feito pra mim. Eles pensaram em mim, entendeu? Quando fizeram o filme, eu acho. E o Andrew no filme, ele é baterista e ele quer ser um grande nome do jazz. Ele quer marcar a história do jazz. E ele tá numa escola de música e ele é visto pelo professor da banda da escola. E chama ele pra tocar e ele vai feliz da vida. Porque é uma coisa de muito prestígio. Mas chega lá e descobre que a coisa não era tão simples assim. Porque se ele tivesse um centésimo abaixo do ritmo, do tempo do professor, ele não chamava a atenção de uma forma carinhosa. E assim é uma boa forma de apresentar o filme. Pras pessoas que... Ah, o que é o filme? Aí tu manda uma dessa. Mas assim, tem todo um lugar de... Não é uma escola só. É a escola de jazz mundial, entendeu? Quem tá lá já é o cara supra-sumo da parada. Só que existem várias turmas ali dentro. E ele é meio que o calouro. E eu gosto disso. A gente poderia contar essa história por qualquer personagem. A gente poderia contar a mesma história com qualquer outro ponto de vista. Mas a história sendo contada com alguém que está começando no caminho, eu acho que a gente acaba agarrando isso. Porque ele tá descobrindo coisas junto com a gente também. Então a gente tem toda essa sensação do que acontece. O careca lá, o professor. É uma coisa... É de outro nível, assim, sabe? O que ele entrega de atuação... Tem tantas e tantas cenas maravilhosas, sabe? Você tá no TikTok de vez em quando, aí vem a cena final. Eu queria morar naquela cena final. Aquela cena final, às vezes eu abro o filme só pra ver a cena final. Porque ela conta uma história... É um curta, né? Ela conta a história do filme ali. Tem um acidente, tem tudo ali. Então eles constroem tudo. Um pequeno spoiler, tá, gente? Spoiler aqui tá liberado, tá? Mas se você não viu, veja. Se você já viu, veja de novo. Porque talvez a gente pode despertar aqui em você... Isso. Umas outras coisas, né? Eu não sabia... Assim, tem muita gente... Eu tava fazendo um ensaio fotográfico essa semana. O diretor de fotografia veio falar comigo... Poxa, quando eu vejo um filme... Que eu gosto muito, que eu recomendei pra ele ver Euforia. E ele acabou vendo só... É sério, né? E aí ele acabou vendo só aqueles especiais de Natal. Com a mulher dele. E aí ele falou... Cara, aquilo ali é fantástico. Eu falei... Não, mas tem a série inteira. Ele... O quê? Tem a série? Eu falei... É, tem a série. Aí ele falou... Pô, na hora que eu acabei de ver... Eu saí correndo e comecei a pesquisar quem era o diretor de fotografia. Iluminação e tal. Ele é uma pessoa assim... Eu não sou. Eu só sinto, cara. Eu sinto as coisas e vou. Mas, assim... Tecnicamente... Querendo ou não... Acaba vendo algumas coisas. E o filme fala de música... E ele tem um ritmo. Ele conta com uma musicalidade no corte. Ele conta com a... Com toda uma questão... Ainda mais por ser bateria, né? Porque a bateria é visceral, né, cara? É o coração batendo. É... Tanto que você vê aí... Sei lá... David Goethe e os cacete... Pessoal de DJ... Eles botam BPS... Sei lá... BPN... Na batida sincronizada com o seu coração... Pra depois ir elevando. Então, isso de fato... Bate num lugar primário na gente. Sabe? É uma coisa meio primitiva. E a escolha de ser uma bateria... E ainda assim... Os cortes do filme... Levarem pro ritmo, sabe? Ele potencializa a comunicação com a gente, sabe? Ele pega todas as ferramentas que tinha de edição, de montagem... E potencializa a musicalidade do filme, assim, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito legal de notar. Eu não sei como seria uma pessoa que tem uma dificuldade com algum sentido, sabe? Por exemplo, a minha mãe... Ela tem deficiência auditiva. Eu tenho um pouco também. Então, eu tenho que ouvir numa... Sabe? Num lugar legal. Porque senão eu não vou escutar. Mas como é que deve ser a experiência desse filme? Pra alguém que não tem... Sabe? Não tem uma audição muito legal. Será que ela sente a mesma coisa que eu? Eu não sei. Mas eu penso, na minha pira... Que ele foi montado pra conseguir, com qualquer sentido... Que você tá usando pra ver o filme... Você conseguir sentir mais ou menos a mesma coisa, sabe? Sei lá. É uma pira também. Quando eu vejo, eu fico... Caraca, olha que doideira, sabe? E você falou de... A musicalidade tá na edição, nos cortes da própria estrutura do filme. E na cena final que a gente tava falando, que a gente ama... Quando o Andrew Volta e começa a tocar... E ele faz a banda tocar... E o Fletcher começa a perguntar... O que você tá fazendo? Eles entram na mesma vibe, né? Porque ele chega no nível que o cara esperava que ele chegasse. E tem hora que a câmera fica só fazendo assim... Mesmo de horizontal. Filma ele tocando. Filma o cara maestrando. Conduzindo, né? Aí volta e vem. E vai junto com a música e com o ritmo. É delicioso de assistir. É muito gostoso, cara. Uma coisa que eu vejo um pouquinho diferente... Do que você disse de ele querer ser um nome da música. Eu não acho que é isso. Eu pego mais no lugar dele querer viver aquele momento. E não é nem que ele quer ser marcado na história. Ele não quer... Não me parece tanto... Por mais que seja um filme dos Estados Unidos... Que tem toda uma questão da meritocracia... Das outras pessoas validarem o que você faz. Se você é uma grande pessoa... Por conta de outras pessoas grandes que você anda perto. Eu acho que quando ele chega no final do filme... Tá? Ele vai se encaminhando. Óbvio que tem um ego no começo. E ele vai desconstruindo. E isso é absurdo pra arte, né? Quem trabalha com arte sabe que o ego... É uma ferramenta muito potente. Mas ele também pode te destruir... Em questão de perseguir o que você quer. O seu sonho. E suas vontades. Mas ali... Quando ele chega na compreensão real... De que ele quer viver aquele momento... Mais do que qualquer outra coisa. Ele não tá nem aí se ele vai... Se vai ter um futuro. Ele não tá nem aí pras coisas que ele passou antes. Se ele brigou. Se ele não brigou. Se ele ferrou a mão dele. Ele quer viver aquilo ali. Quando a gente pega o paralelo da vida hoje em dia. E vê tanta coisa sendo repetida. Replicada. As pessoas fazendo em quantidade... Ao invés de qualidade. E a gente se pergunta às vezes... As pessoas se apegam à verdade. As pessoas que fazem sucesso... São as pessoas que fazem aquilo com verdade. Tocam com verdade. Cantam com verdade. Fazem a música com verdade. Atuam com a verdade. E isso que faz a conexão. Mas o que é essa verdade? Eu acho que é aquele momento que ele viveu. Ali é a verdade daquele personagem. Pô cara. Sei lá. É melhor que sexo. Ver a cena. É melhor que sexo. Aquele filme é melhor que sexo. Assim sabe. Tipo. Porque você olha aquilo dali. E o cara realizou cara. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Eu tinha um professor de teatro. Que ele falava. Quando a cortina abre. A cena já tem que tá acontecendo. E esse filme. Ele é. Abra a cortina. E ele fecha. Sabe. Então naquele momento que você viu. É a ação completa do filme. A gente não interessa. O que ele passou antes. O que ele vai passar depois. É aquele momento ali. E esse recorte da realidade. Do momento da vida de alguém. Todo mundo tem. Algum momento da vida. Que pode virar filme. Sabe. Não sei. Eu gosto muito disso. Eu gosto de como me faz sentir. Não sei dos erros técnicos. Você acha que tem muito erro técnico? Porque eu sou apaixonado. O diretor. Depois eu descobri que ele fez o La La Land também. Isso. Que já é. Não é um filme que eu gosto muito cara. É um filme que eu acho meio. Blasezão. Sabe. Meio. Água com açúcar. Assim. É bonito. Tem. Pô. Estão atuando bem. Não tô falando que não é isso. Mas não é visceral. Eu acho que o Replace. Ele tem uma coisa visceral. Dentro dele. Assim. Que é diferente. É um diretor muito interessante. Ele tem uma linguagem musical. Nos aspectos que ele dirige. Muito interessante. Então pra quem gosta também. O diretor aliás. Que é o Damien Chazelle. Ele fez o La La Land. Como você falou. Ele dirigiu também o Primeiro Homem. Que ele fez sobre a vida do Neil Armstrong. Que tem momentos interessantes. E tem um filme novo anunciado. Que ele vai fazer com o Brad Pitt e a Margot Robbie. Que chama Babylon. Sobre a transição da Hollywood. Do filme Mudo pro Filmo Falado. Pode ser interessante. Tá vendo. Ele tem uma ligação com o som. Muito interessante. Esse cara deve ouvir música. O Jim deve comer música. É legal saber disso. Sabe. Porque assim. O que eu gosto. A gente vê esses filmes dele. Que ele já fez. E a gente vê o Weeplash. Eu gosto que ele deixa o ator criar. Se você for pegar o texto do Weeplash. Você vê que eles fazem. Assim. O texto igual. Sabe aquelas cenas que tem a cena acontecendo. E o texto vai subindo junto. Você já viu esse tipo de coisa? Adoro. Cara. Na cena que ele tá fazendo o teste. É a primeira vez que ele vai trocando de baterista. Ali pra descobrir quem é que vai ficar em primeiro. Naquela cena. Cara. É tudo. Tudo. O suor que cai. O limpar. Aqui ele limpa a testa. Tá tudo no roteiro. Tudo no roteiro. E tudo acontece em cima. É uma coisa inacreditável. Então. Eu não sei quem fez o roteiro. Mas a pessoa que fez o roteiro. Foi ele. Irmão. Aquele cara. Ele já. Sabe por que ele fez o filme? Porque ele já tinha visto o filme na cabeça dele. Ele já sabia o que ia acontecer. E isso cara. Quando acontece. Não tem como não ser bom. Quando a pessoa já sabe o que vai acontecer. E ela deixa a outra pessoa criar em cima. E a pessoa quando cria em cima. É igual. Sabe. É fantástico. A gente tem um grande autor de teatro no Brasil. Que ele tem uma peculiaridade. Que é o Nelson Rodrigues. Ele tem uma peculiaridade. Que os textos dele. Ele foi feito em outro tempo. É uma outra linguagem. Por exemplo. Ele fala batata. Sabe. Tipo. Aquelas coisas. Tipo. Ah. Isso aí é batata. Isso aí vai dar certo. É batata. E ele tem umas marcasinhas. Entre uma fala e outra. De posicionamento. Do que o personagem tem que fazer. Então ele meio que dirige com o texto. Sabe. E se você tenta fazer alguma coisa diferente. Não fica bom. Não fica bom cara. Porque o cara escreveu ali mano. É isso aí. Sabe. Tem até uma coisa no teatro que o pessoal fala. Autor bom. É autor morto. Porque ele não vai reclamar se você mexer no texto dele. Excelente. E eu cito isso no filme. Porque ele já sabia cara. O cara. Você pode criar o que você quiser. Só vai ficar bom se você entrar em sintonia com o roteiro. É isso. Sabe. Tipo. Vai. Cria. Aquela ilusão de que o ator tá achando algo que é dele. Mas não. Já tava ali. Sabe. E é importante essa ilusão pra quem dirige. Mais do que faz isso. Falar. Não. Vai achando. Acha. E dando pequenos toques até a cena se construir. Eu imagino que foi assim né. Eu não sei como é que foi. Mas eu imagino que ele tenha dado liberdade. E por ter um elenco primoroso. Eles conseguiram chegar no lugar onde já tava escrito. Então era simplesmente saber ler. E eles fizeram muito bem. O Chazelle inclusive. Você tá falando. Ele já viu o filme antes né. Ele queria fazer esse filme. E não tava conseguindo financiamento. Aí ele fez um curta. Whiplash. Com a história reduzida. E o curta deu certo. Ele passou em alguns festivais. Aí que ele ganhou financiamento. E aí que ele fez Whiplash longa. E pra mim é o melhor filme dele. Você enxerga a falha? Não. Pra mim esse filme é 10 de 10. Esse filme é perfeito. Ele não tem uma vírgula que eu mudaria nesse filme. Tudo encaixado. Tudo bonito. Interessante que o Whiplash concorreu ao melhor filme no Oscar né. Ganhou de melhor edição. Que a gente tava mencionando. Ganhou de ator coadjuvante. Com o Jacky Simmons. O que que teve. Dos filmes da época que estavam passando ali no Oscar. Eu achava que ele ia ganhar melhor. O melhor filme também. Birdman. Foi o ano do Birdman. Que é bom pra caralho também. Não tem o que falar. Mas eu tô vendo aqui os indicados. É o melhor filme desse ano. Pra mim Whiplash era o melhor. Era esse o grande Hotel Budapest que tava ali pra mim. No meu coração. Era esses dois. Cara Whiplash ele é tão. Você vê o filme. Você esquece que você tá no cinema cara. Que tipo de coisa te transporta assim sabe. São poucas as coisas. São poucos os filmes que chegam nesse nível de. De uma imersão tão grande. Que você esquece de verdade. Do mundo de fora. Você esquece até que você acontece fazer xixi. Saca que o filme consegue fazer você ficar mais tempo. É maravilhoso. O filme também ganhou melhor roteiro adaptado. Porque era uma adaptação do roteiro do próprio Chazel. Achei maravilhoso. Você tá falando do ego mais cedo. Do artista ali né. Tem aquela cena do almoço, jantar. Não lembro que ele tá com o pai e a gente da família. Chega primo. Sei lá o que. E todo mundo fala. Ah o capitão do time de tibol americano. Tananã. Mas quando tu fala com ele. Ah você ainda tá na sua aulinha de música. Saca. Ninguém bota fé no que o cara tá fazendo. Trata como uma coisa menor. E ele vai ficando o pé da vida. Até que ele começa a jogar na cara. Você tá na terceira divisão de futebol americano. Você acha o quê? Ele começa a falar mesmo. Porque ele quer. Aí é parte do ego né. Ele sabe que ele é bom. E ele quer botar isso ali na mesa. Mas esse que é o incrível desse filme. Pra quem é artista. Porque aquele almoço é todo dia. Muitas vezes. Se a pessoa não é sozinha na vida. Aqui dali é todo dia. É perguntar. Pô o que você faz? Ah eu sou ator. E tu trabalha com o quê? Eu sou ator. O meu trabalho é esse. Essa é a minha arte. Sabe? Hoje em dia eu vejo. Fazer stream. Também como uma possibilidade de arte. É uma plataforma diferente. Assim como tem teatro. Tem vídeo. Tem curta. Tem YouTube. Tem cinema. Live é um modelo. Sabe? Que tem uma interatividade. Que não tem. Nos outros elementos. Então. Tem muito streamer que fala. Eu sou streamer. Mas eu também trabalho com. Eu não. Eu sou engenheiro. Mas eu sou streamer de vez em quando. Aí eu acho que é o ponto do filme. Que é enquanto você tratar o seu sonho. O que faz você ferver por dentro. Como um plano B. Enquanto você acreditar no som das pessoas que estão em volta. Dizendo que aquilo dali é um hobby. Você não vai conseguir. Você tem que se entregar num lugar de virar o plano A. Para dar certo. Tem que virar o plano A. E quando eu falo para dar certo. É para aquele momento dar certo. Não é para você viver de música. Ou viver. Não, não, não. A arte. Ela é foda. Vai ter dia que você vai precisar fazer um jingle. Tá ligado? Vai ter dia que você vai fazer um. Sei lá. Uma propaganda do Boston Medical Group. Você vai precisar. Para conseguir pagar suas contas. Mas se você quer chegar na excelência. Que aquele cara chegou no filme ali. É um sacrifício. É um objetivo de vida, cara. Então assim. Para a vida que a gente vive hoje. Aquele cara. Viver daquela forma. Ele teve que abdicar a vida inteira. Sabe? Para conseguir chegar naquele momento. É um filme que se passa já num lugar que tem rede social. Que tem tudo isso. E você não vê isso no filme. Porque a gente está vendo o personagem principal. A gente está vendo a visão dele. Ele não gasta tempo com essas coisas. Ele se entrega completamente para a arte. Ele tira tudo do quarto. Bota a bateria. E fica tocando. 18 horas por dia. Ele tem um balde de gelo. Que depois que a mão sai sangue. Cara. Isso é muito rock. Tá ligado? O... O... É uma luta dele com ele mesmo. Assim. Sabe? E ele sangra. E ele continua tocando. Irmão. A cena que ele sofre o acidente. Que ele está no carro. Que ele esqueceu a baqueta. Pegou. Voltou. Tomou um caminhão. Primeira vez que eu vi aquilo ali. Eu fiquei tão... Sabe? Tão em êxtase. Porque o filme estava numa frequência lá. Estava na batida. Lá em cima. 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 Plou. E eu falei. Fudeu. Ele não vai voltar. E ele volta todo ferrado. Todo cheio de machucado pra tocar. E ele erra. Tá tudo quebrado. Aquilo dali. Pra mim. É uma mãe sabendo que o filho tá morrendo. É a mesma entrega. Tipo. É a vida dele. Não tem nada mais importante na vida dele. Do que tocar. Não é diferente de um gol de uma Copa do Mundo. É que é a Copa do Mundo dele. É o nascimento do filho dele. É a defesa de mestrado dele. É aquilo dali. Só que é aquilo dali. Toda vez que ele toca. Toda vez que ele treina. Então você imagina viver com essa adrenalina. Viver com isso dentro de você. Eu gosto muito. Não tem como. É por isso que eu convidei aqui. Tudo que você falou. De tratar o plano B com o plano A. É por isso que eu comecei a produzir conteúdo de cinema aqui. Porque o que eu gosto é conversar de filme. De cinema. De cultura pop. De série. Tô fazendo um videozinho. Brincando no TikTok pequenininho. Gosto. Tô aqui fazendo um podcast pra bater papo de filme. Gosto. É disso que eu gosto. Meu coração tá nisso aqui. Então eu vou ficar fazendo isso aqui. Todo momento que eu consegui fazer. Eu tô muito mais ocupado do que eu tava antes. Eu tô mais satisfeito. Que eu tô indo atrás disso. Sabe? E outra que você falou do sacrifício. Tanto o sacrifício dele. Do quarto vazio e tudo. Ele é tão consciente da necessidade disso. Que quando cai uma ficha maior nele. Do nível que ele quer chegar. Porque ele já tá influenciado. Pelo que ele precisa ser. Pra ser aprovado pelo professor. Ele encontra com a namorada. E ele fala na matemática. Ó. Eu não vou ter tempo. Aí você vai me ressentir. Aí você vai brigar comigo. Aí eu vou deixar de treinar pra ficar com você. Aí eu vou te ressentir. Então vamos só terminar logo. Ele joga assim. Como se fosse. Infelizmente. Essa é a situação. O dois mais dois é igual a quatro. Não tem que fazer. Então a gente vai ter que terminar. E termina ali com a menina. E ela fica chocada, né? Pra ele não tá errado. Pra ele. Eu falo não. Eu tomei minha decisão. Porque eu preciso disso. E eu não vou ter tempo. Eu não acho que ele não sentiu. Eu não acho que ele não sentiu. Eu não acho que ele não. Que ele não tomou uma decisão mecânica. Robótica. Eu acho que ele tomou. Pensando. Cara. Se a gente terminar agora. É melhor do que terminar depois. Porque depois. Faz todo mundo se machucar mesmo. Sabe? Eu, você, todo mundo. Eu não vou parar. É uma autoconsciência do que ele quer. Muito forte. Sim. Eu quero isso. E por isso. Pensando assim. Eu não vou ter tempo. Ele é um cuzão? Sim. É um cuzão. Vamos falar que não é. É um cuzão. Mas mano. A gente às vezes tem que ser um cuzão. Para conseguir as coisas que a gente quer de verdade, cara. Enquanto a gente ficar vivendo. O que os outros esperam. O que os outros querem. Se ele fosse viver. Ele ia virar um professor. Que nem o pai dele. Que não tem problema. É uma opção de vida. Mas ele não é isso que ele quer. Ele não quer isso. Então ele foi fiel a ele mesmo. Cara. Pode ser. Sei lá. Se daqui a alguns anos. Sabe? 20 anos. E a gente fala. Pô. Vamos fazer uma. Vamos fazer um filme. Mostrando como é que é. O que aconteceu com ele. Lá na frente. Não acho que vai acontecer. Não acho que vai ser o que pode ser uma boa. É melhor deixar a história terminar como terminou. Mas não seria do caraca? Não seria maneiro ver o negócio tipo. Ele fodido. Morando na rua. Oh. Eu adoraria. Eu tô falando que seria bom. Em quesito. Uma outra camada. Da apresentação do personagem. A gente viu a glória. E aí depois ver. O final da vida dele. Por mais que seja horroroso. É ultra dramático. A gente saber isso. E ver depois. Ele se arrependendo de algumas coisas. Ou até mesmo. Não se arrependendo. E a gente só ver a degradação daquilo. Com a visão de um outro personagem. Talvez nem a visão dele mesmo. Talvez ele tá feliz. Talvez ele esteja feliz. E aí eu acho que o filme me ganha. Por tudo. Porque quando a gente sai do cinema. E a gente sabe que não precisa de um outro filme. Mas a gente continua com o filme na cabeça. É que a parada funcionou. Não é um filme. Desculpa. Mas não é um filme da Marvel. Que tu. Uhul. Bate palma aqui. Aí vai embora. Porque tinha um professor de teatro que falava. Que quando você bate palma. É você limpando a mão. Você se desfazendo do que você acabou de ver. Então acabei aqui. Vou embora. Vou pra casa. O whiplash. Você não bate palma no final. O whiplash. Você fica assim. Ele fica. Ele assenta. Ele vai ficar no seu subconsciente. De alguma maneira. Imaginamos aqui. Querendo o roteiro. Entre em contato com a gente. Mas. Brincadeiras à parte. Eu acho que é um drama. Não sei. Tá. É um achismo aqui. Mas a gente vive. Hoje em dia. Tão polarizado. A gente só entende. Quando é o extremo. Ter um extremo. Pra contar uma história. É onde a gente consegue ver. As diferenças. A gente consegue ver. o relevo das coisas. Sabe? Se fosse. Ah. Vamos fazer um filme em plazer aqui. Ele vai ficar com a namorada. Ao mesmo tempo. Ele tenta aqui. Não ia ter filme. Não ia ter conflito. Não ia ter nada. O filme. É mais interno. Ele com ele mesmo. Do que ele em combate com outra pessoa. Tanto que no final. A gente. A gente vê. A pessoa que a gente achava. Que era um antagonista. O tempo inteiro. É justamente a pessoa. Que faz com que. Juntos. Eles vão num sentido. O antagonista do filme. É o personagem principal. É um filme. Que mostra a nossa realidade. A gente. É o nosso próprio antagonista. A gente. Tem as nossas dificuldades. A gente impõe. As nossas coisas. É isso que o filme. Na minha. Na minha visão. Apresenta. Uma outra camada do filme. Que é que. Quando você. Parar de olhar. Pro mundo fora. Achando que ele tá apontando. O dedo na tua cara. E por causa disso. Você não consegue. Esse foi o limiar. Que ele passou. Não cara. Sou eu que tô me impondo. São as minhas escolhas. Então eu vou ficar sem namorada. Eu vou voltar. Não sei o que. E eu vou fazer isso. Porque eu quero. Com uma tranquilidade. Tranquilidade. Mas sem. Não quer dizer que sem firmeza. Uma tranquilidade. Na consciência. Na escolha. Mas uma firmeza. Na decisão. Sabe? Não sei cara. É um filme que provoca muita coisa. Ele atiça muito o pensamento. Então o que você tá falando. Do roteiro. Do pessoal. Trazendo o roteiro à vida. De maneira tão natural. Que você nunca vai achar. Que a coisa tava tão coreografada. Como o roteiro dizia. Primeiro treinamento. Primeira aula. Treinamento da primeira aula do Andrew com o Fletcher. Que ele começa a brigar com ele. Que ele não tá no ritmo que ele quer. Not my temple. E aí ele pergunta. Você tá acelerando ou você tá reduzindo? E ele começa. Conta aí. Um, dois, três, quatro. Pá! Na cara dele. Pra marcar o tempo. O que é chocante. E a gente entra nesse quesito aí. Que é um dos grandes debates que o filme oferece. Mas que eles ensaiaram essa cena. Com o ator imitando o tapa. Mas que na hora de filmar. Eles combinaram. Senta a mão mesmo. Pra poder ficar real. Então. Ele tomou ali quatro tapão. Na cara. Pra fazer a cena. Mas a cena ficou fenomenal. Porque a primeira vez. Aquela primeira aula. É quando você vê. De repente. O Fletcher explodindo. Naquela agressividade. Extremamente tóxica. Pelo objetivo dele. A gente já chega nisso. Mas é tão chocante. Porque a primeira vez que ele aparece. Ele só vê o Andrew tocando. E ele fala umas coisas. Sai andando. Você fica. Esse cara é meio frio. Mas você não imagina. O nível. Da agressividade que ele chega. Até a primeira aula. Que ele arremessa a cadeira. Na cara do outro. E ele briga com gente da banda. Falando. Tem alguém aqui que tá desafinado. Aí ele chega num cara. E fala. Você tá desafinado ou não tá? E o cara. Não sabia né? É. Mas ele não sabia. Não sabia. Aí ele manda o cara embora. E quando o cara vai embora. Ele aterroriza o cara. O cara tava pra fazer xixi nas calças. De medo. Ele fala. Quem tava fora de. Quem tava desafinado era você. Mas ele não sabia. Isso é pior ainda. E é gritando na cara. Sabe? Então. É muito agressivo. E o tapa na cara do aluno. Que. É muito chocante. De tudo que a gente falou aqui. Nada tira. Que é um ambiente tóxico. Existem pessoas assim. Tenho certeza que existem. É errado. Ponto. É errado. Eu entendo. É errado. Show. Não sei. Não sei. Se ele não tivesse passado. Por tudo isso que ele passou. Nessa cena. Que a gente vê. Eu não sei se ele conseguiria chegar. E fazer o que ele fez no final do filme. Eu não sei. Eu não tô concordando. Mas é isso que o filme faz a gente ficar pensando. Exato. Porque tem o diálogo dos dois. Depois que eles se encontram. Porque teve a história do aluno antigo. Do Fletcher. Que saiu da escola. Com problemas psicológicos. E acabou. Psicológicos. Mas genial. Um moleque absurdo. Que morre. Comete suicídio. Justamente pelo tóxico. Pelo que fez na cabeça. Pois é. E aí chega na conversa dos dois. Quando eles sentem e conversam. E ele fala. Que ele faz o que ele faz. Porque ele acha. Que a pessoa fala. Não. Bom trabalho. É isso aí. Ele acha que isso é horrível. Isso é um problema da humanidade. Que as pessoas param de procurar o seu melhor. Param de tentar superar seus limites. Ou aumentar seus limites. Digamos assim. Você vai até esse ponto. Então você treina. 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 Esse seu limite aumenta um pouquinho mais. E ele acha isso extremamente necessário. E quando o Andrew questiona ele. Que ele fala. Mas você não tem medo de. O jeito que você faz. Afastar a pessoa que vai ser o grande novo músico. E ele fala de maneira alguma. Porque o grande novo músico não desistiria. E esse é o ponto de vista também. E eu concordo pra caralho com isso. Assim. Meu irmão. Pra tu ganhar uma medalha olímpica. Tu tem que sacrificar. Tá ligado? Então assim. É bem isso mesmo. Infelizmente. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Sabe? O que ele faz com os alunos. É óbvio. Mas de fato. A gente não. No filme. Apresenta isso. Mas quais são os grandes exemplos que a gente tem hoje. Que se sacrificaram por algo. E que tocam a gente de uma maneira. Que fazem a gente querer coisas. Pintor. Tem uma cacetada. Cantor. Tem muito. Bailarino. Bailarina. Tem muito. Mas alguém tem que ser a ponta do iceberg. Alguém tem que ser o Michael Jackson. Alguém tem que chegar. E representar. O que é o limite. E alguém tem que tentar passar esse limite. Sim. E passar esse limite. E passar esse limite. Porque senão a gente fica estagnado. E assim. Não é um lugar. Eu acho. Aí é um machismo. Tá? Não é um lugar de que. Isso. Talvez. Vai acontecer. Não. Isso. Independente. Vai acontecer. Independente. De se tivesse. Aquelas duas pessoas ali. Tanto o professor. Quanto ele. Independente. Se eles. Se encontrassem ou não. Alguém. Sem ser eles. Iria. Forçar. Outra pessoa. A conseguir uma excelência. Só que. Essa pessoa. Só iria conseguir. Se ela conseguisse. Ter a resiliência. De aguentar essa pressão. E quando eu digo. Uma pessoa. Pode ser a sociedade. Alguém que vai lutar. Contra. Todo esse. Sistema de regras. Que existem. E vai impor. Uma coisa nova. Vai fazer uma coisa nova. A partir de um erro. A partir de um acerto. A partir de um treino absurdo. A nossa vida. Enquanto sociedade. Ao meu ver. Ela. Sempre vai ter. Um bilhão. Noventa e nove. Bígula nove por cento. Das pessoas comuns. E vai ter aquele um por cento. Que aqueles noventa e nove. Bígula nove. Vão olhar. Que são inspiração. Que é. Pô. Tem que ter. Tem que ter. Cara. Existem bilhões de artistas. Renascentistas. Sete. Doze. Que a gente conhece o nome. Sabe. Existem várias pessoas. Que tocavam. E criavam junto com Mozart. E a gente sabe do Mozart. Óbvio que tem. Quem é que conta essa história. Como que a cultura é passada. Existem várias outras coisas. Em volta disso. É óbvio. Óbvio. Né. A história é contada por quem ganha. Afinal das contas. Não é por quem perde. Mas. O limite. Precisa ser passado. Então. Quando eu olho. A vida hoje em dia. E olho esse filme. Ele fala claramente. Pra mim. Que. A gente só vai evoluir. Que é uma coisa natural. Do ser humano. Se a gente passar esses limites. E as vezes. Esses limites. Vão prejudicar muito. Esse passar o limite. Vai machucar. Vai doer. Vai ter problema. Mas a gente vai fazer isso. Não é simples. Ultrapassar um limite. Existe tudo isso. Que a gente tá falando. De sacrifício. De esforço. Aí você tem que pensar. Vale a pena. É moralmente certo. É ético. Fazer. Tudo que é necessário. Pra isso. Não sei. Mas aí. Aí. Aí ó. Caceta. Aí a gente chega. Você. Que tá em casa. Você que tá assistindo. Você que tá ouvindo. Você tem um filho. Você tem uma mãe. Você tem alguém. Pega o que você ama muito. Eu não sei. Quanto. Qual é a porcentagem. Mas se essa pessoa. Tivesse. Com risco de vida. E você pudesse fazer alguma coisa. Mesmo que essa coisa. Fosse terrível. Pra salvar essa pessoa. Você não faria. Eu acredito. Que. É assim que é. A luta pela arte. Daqueles personagens. Eles fazem aquilo. Por amor. Ao que eles acreditam. Então eles vão fazer qualquer coisa. E isso pode ser muito perigoso. Assim como. Se. Ah. Roubaram. Sequestraram meu filho. Vou matar. Vou deslacerar todo mundo. Irmão. Tem muita gente que pensa assim. Olho por olho. A gente vai ficar cego. Mas. Essa energia. Do salvar. Essa energia. Do fazer tudo. Para. O que eu amo. Eu acho que é isso. Que o filme consegue trazer tão bem. E fica esse debate. De. Até quando. Essa dedicação. Vira uma obsessão. Negativa. Que pode. Que corroer por dentro. Ou destruir algum outro aspecto. Importante da sua vida. Que você. Pode não estar vendo não. É muito debate. Que esse filme gera. Só. Nesse quesito. Se a gente falar ainda. Detalhes de música. Mas. Você pode ver no lado. Do. O Andrew procurando. A arte dele. A dedicação dele. Você pode ver. Para o lado do professor. Claramente ele está errado. Ele não pode agredir aluno. E ser abusivo com o aluno. Mas. Como que. Como professores. Nós. Incentivamos. Motivamos. Nossos alunos. A. A chegar à excelência. A seguir em frente. De uma forma. Saudável. Exato. Sem ser dessa. Porque. Esse é o equilíbrio. Que é muito difícil de achar. Obviamente. Se tiver. Uma maneira. Saudável. De chegar à excelência. Pô. Tem que ser por ali. Cara. Não tem dúvida. Não resta. Resta dúvida nenhuma. Mas. Esse olhar. De professor. De cara. Eu estou vendo. O que ele pode ser. E eu vou ajudar ele. Chegar onde ele quer. É muito bonito. Sabe. É algo que. Por mais que. O filme tem muito. Traz muitas coisas erradas. Que acontecem. Claro. Mas. Essa parceria. De professor. De mestre. E discípulo. Que ali acontece. E aí. Eu acho muito legal. Porque não necessariamente. Ele vai virar um mestre também. Sabe. Não. Não. É aquela junção ali. Os dois juntos chegaram ali. O maestro. Tá. Tá. Auxiliando. A chegar naquele lugar. Mas. Os dois viam a mesma coisa. Sabe. Ou pelo menos. A mesma região. Isso é muito bonito. Isso daí. Só vem. Quando você enxerga alguma coisa. Que eu acho. Que é o início do filme. Que é quando. O professor. Enxerga ele treinando. E ele vê. Cara. Esse moleque tem. Alguma coisa. E aí. Ele quer espremer tudo. Né. Até conseguir sair. Essa coisa. É notório. Sabe. E não sei se todo mundo tem um brilho. Mas eu prefiro acreditar que sim. E prefiro acreditar também. Que existem maneiras de chegar nele. Sem precisar ser um absurdo da pessoa. Esse é o debate. O estudo que não pode morrer. É de como chegar à excelência de maneira saudável. Não há respostas prontas. Não há fórmula. E eu creio que é tão difícil. Porque cada caso. É um caso. A maneira de lidar com cada aluno individualmente. É diferente. Cada professor vai ter essa fórmula. Então nunca tem. Nunca vai ter uma fórmula infalível. De como você faz isso. Mas é um debate que nunca pode morrer. Porque é como a gente evolui. Como sociedade. Não só pela excelência. Mas aprendendo a ser pessoas saudáveis. E passar essa saúde mental pra frente. Sim. Porque não adianta. O próprio filme diz. Que assim. Ele já tentou fazer. Esse método de mestrar. Vamos botar assim. Com outras pessoas. Deu certo no quesito artístico. E a pessoa morre. A pessoa não perdura. Então assim. Exatamente. Cara. Não é. Dar certo é muito complicado. Essa questão de dar certo na vida. É algo que a gente pode ficar várias horas falando. E eu só quero fazer uma paralelo. Porque se tem alguém que já viu o Weplash. E tá procurando algo parecido. O último filme que eu vi. Que eu senti algo parecido. Mas mais sentimental. Bem mais sentimental. Bem mais tranquilo. Mas que diz sobre a luta da arte. É o Tic-Ticabum. Nossa. Esse filme é muito bom. Eu adoro esse filme. Que é bom para um cacete. Que se você não viu. Tem na Netflix. Paga nóis. E é sobre você dar a vida pra um projeto. E eu acho que é isso que esse Weplash tem. Você dá a vida pro projeto. Mas não dá certo. O que você faz? Parte pro próximo. Parte pro próximo. Isso. Cara. Eu não sei quem é o diretor do Tic-Ticabum. É o Lima no Miranda. Eu acho que é um sucessor. É um sucessor desse filme um pouco mais tranquilo. Do Weplash. Sabe? Eu acho que tem alguma coisa ali que é parecida. Bem mais sentimental. Bem mais... Eu acho que bem mais tranquilo no quesito da excelência. Mas... É um caminho. Sabe? Mostra uma pá. É como se assim... Que logo depois o ator também morre, né? O personagem principal lá do Tic-Ticabum também morre. A história real é bem trágica, né? Porque ele falece antes da estreia da grande obra dele. Que tristeza. Que cara... Van Gogh. Exatamente. Ele não tava vivo pra quando ele começou a vender as obras que valiam, sei lá, milhões. Mas ele já tinha alcançado a excelência. Ele já alcançou a excelência. Só que quem é que valia da excelência? Aí eu acho que é uma outra camada da discussão. Pra mim, bate um pouco com a visão do pai do final do filme. Vendo pela fresta a apresentação final do filho. Eu acho que ele para de reconhecer o filho e ver a arte. Sim. E ali, o rosto da... Ele faz muito bem. Porque ele reage muito pouquinho no olhar. E você percebe essa mudança, saca? De cara... Ele quebra. Você vê um horror. É. E depois ele quebra. E ele entende quase. É, exato. Não porque ele é maléfico, sabe? Porque o menino é muito talentoso. E tá meio que obcecado. Ele voltou pra fazer negócio. É uma mistura de espanto e admiração. E de orgulho. Eu sinto que ele entendeu. É impressionante. É. Eu também. Eu sinto que ele entendeu. Tipo, tem um... Porra, aquela cena é linda. E é segundos do filme. Que é micro. O pai vai de um horror absoluto. Você vê um horror no olhar do pai. E depois ele assenta. E ele entende. Mas a gente não vê esse processo todo dele aceitando. A gente vê o ápice. A gente vê o horror. E aí, corta. Cara... Ai, cara. Nossa, não faz isso mesmo. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Puts, grilha. Esse filme é bom demais. Eu lembro de... Eu vi no cinema. E eu lembro de sair... Igual você falou, né? O filme fica com você. Eu saí, saca? Com pensativo. Pensativo positivamente. Com aquelas pessoas de... Caraca, esse filme é bom. Saco meio arregalado. Olhando pro chão. E eu fui dirigindo pra casa. Pensando no filme. Geralmente, eu tô no carro. Eu coloco alguma coisa pra ouvir. Nesse dia, não botei. Porque eu tava... Eu tava... Sabe? Com o filme marinando na cabeça. E eu pensando. Esse filme é bom demais. E foi minha torcida pro Oscar aquele ano. Ganhou outra coisa. Mas, por mim... Meu coração tava com ele. Eu acho também que eu gosto tanto do filme. Porque eu venho de um crescente de... Gostar muito de filmes que falam sobre música. Algo que me pega. Séries que falam sobre música. Tem o Mozart in the Jungle. Que é bobinho. É uma coisa boba. Mas eu gosto. Eu gosto de música. De orquestra. Sabe? Eu gosto de ver esse mundo de orquestra. Por mais que ele seja jazz e tal. Tem o trabalho em equipe. Tem o maestro. Tem toda essa união, né? Cada um é excelente individualmente. Mas precisam tocar junto de alguma maneira. Eu gosto de filmes que falam sobre isso. E não necessariamente sobre música. Mas que a música é o motivo das coisas entrarem em arranjo e desarranjo. Em como as coisas acontecem, né? Eu acho que eu fui criado. Assim, sabe? Tipo, o Disney veio me mostrando ótimas músicas. E aí eu fui gostando e ganhando gosto sobre isso. E aí cheguei no final de querer ver o backstage. Da criação de um grupo. Da criação de algo acontecendo. E aí veio Whiplash, sabe? Que mostra a individualidade dentro de um grupo também. Que é importante. Que senão não existe. Mas é um grupo. Continua sendo um grupo. Sim. E é muito doido. Porque esse filme é claramente sobre um personagem. Mas ele só acontece porque todos os outros mostram um pouco daquele mesmo personagem, sabe? Tudo fala sobre aquele personagem. Tudo... Então acho que é o que eu falei no começo. Ele potencializa tudo, sabe? Por isso que ele é tão... Ele é tão preciso. É um filme preciso. E eu não sei se atinge todo mundo. Essa é a... Ah, com certeza não. Que eu queria saber até da galera aí pra comentar aí nos comentários. Te atingiu Whiplash? Como é que te atingiu Whiplash? Porque pode ser que não tenha e eu fico com receio de não ter. Porque a mensagem é tão... Muito boa, sabe? Mas sempre tem, né? É impossível um filme atingir 100%. Por mais quando a gente queira que isso aconteça. Então vai ter gente que viu o filme e falou, ah, legalzinho. Vai ter gente que simplesmente só saiu horrorizada pela situação do que o professor fazia com os alunos. E não vê por esse lado que a gente tá discutindo aqui da arte. E tudo bem. Saca? Se você viu Whiplash e teve uma... Comenta aí qual foi a sua visão. Você concorda com a gente? Não concorda com a gente? E se você tá ouvindo pelo podcast, acha a gente nas redes sociais e vem trocar ideia. Porque trocar ideia sobre Whiplash é bom demais. Interessante o que você falou também. A Disney vem acostumando a gente com muitos musicais. Tem muita, muita, muita música boa que a Disney produziu de 1990 pra cá. Fechando aquilo que eles começaram muito a era de musical. E os últimos, de enrolados pra cá, são excelentes. E uma sugestão pra quem é muito fã de Frozen e gosta da música de Frozen. Tem uma minissérie documental do making-off de Frozen na Disney+. E tem esse processo de eles criarem a música como uma música importante no filme. Foi muito difícil de sair. Não tava achando o tom, não tava achando a voz. Eles sofreram pra achar a música, mas acharam. É muito legal de ver. Todo momento de composição, de discutir ideia, de pensar no vocal, da gravação, da orquestra. É delicioso. Fica essa recomendação pra quem quiser ver. Tem uma recomendação também. Já que a gente tá falando de Disney, de Whiplash. Eu acho que tem um filme que tem tudo a ver. Eu não vou lembrar totalmente o nome, mas aí vocês vão procurar e vocês vão achar. Que é um que conta a história do Walt Disney. E aí ele... E como ele faliu a primeira empresa de animação e depois ele teve que fazer de novo. E que, cara, é tão fantástico esse filme. E é justamente o que acontece no Whiplash. Que ele tenta chegar na excelência, ele é muito bom, só que dá merda, desiste. Ou entra no ostracismo e depois ele volta. Como a derrota faz parte da caminhada da excelência, sabe? Você falou do tique-tique bom, né? Exato. Desde que ele se trouxe, eu sei que ela é boa, não deu certo. Parte pro próximo. Eu acho que tá aí, ó. Umas recomendações que tenham energias parecidas, né? Acho que quem gosta de arte, mesmo não sabendo tanto de desenho, não sabendo tanto de música, não sabendo tanto de teatro musical. Tique-tique-boom. Esse do Walt Disney, que eu não vou me recordar, mas deve ter no Disney Plus, não sei. Tomara que tenha. E Whiplash, eu acho que eles têm uma energia parecida na questão da criação, né? De chegar em algum lugar. E o legal é que também é baseado em fotos reais, né? Esses dois últimos. O Whiplash não é, mas os outros dois é. Existe, gente. Existem excelências. Existem histórias que podem ser contadas, sabe? É legal porque essas histórias nos inspiram a várias coisas. É por isso que eu gosto tanto de cinema. De arte em si. Porque a arte inspira a gente a nos dedicar mais pro que a gente quer fazer. Ou nos dá um alento, porque a gente tá num momento difícil. Eu te dou um respiro, porque te ajuda a superar uma coisa que você tem perturbada na sua cabeça há tanto tempo. A arte é muito poderosa. A arte não é só diversão. É por isso que eu gosto tanto de falar disso. E por isso que eu dou um valor enorme pra cultura pop. Pode não ser tão profunda muitas vezes, mas é tão mais difundida e que tem, sim, seu valor. E é por isso que eu gosto de ver que falar e trocar ideias. É por isso que eu gosto de chamar gente pra conversar de por que você gostou tanto desse filme. Porque geralmente eu vou falar de papos assim, como esse filme te pegou por dentro. E aí que é lindo, é aí que eu gosto de cinema. É pra isso que eu tô aqui conversando, cara. Isso é bom demais. Não, é maravilhoso. Isso é muito bom. Acho que enquanto a gente encarar a arte como algo que é pequeno ou não tem importância, a gente não vai entender que todo mundo faz arte. Viver é fazer arte. Em certa medida, alguém tem uma aptidão manual, uma aptidão com olfato, com paladar. Porque a arte nada mais é do que um sentido apurado, né? Você pega um sentido seu e você apura ele. Você bota ele numa perspectiva mais elevada. E ninguém é blazer. Ninguém é, sabe? Ninguém é um personagem de RPG que tem tato 50%, sabe? Paladar 5%. Não! A gente tem os nossos níveis. A gente tem a nossa forma de se comunicar com o mundo. E mesmo que você não goste de filme, vai ter música. Vai ter, sabe? Tem arte pra você. Tem arte pra todo mundo. E você também faz arte nesse mundo. Cara, a gente tem uma vida. A gente modifica o nosso espaço. A gente modifica a nossa existência aqui nessa terra. Existem pessoas e mais pessoas que passaram no seu caminho. Às vezes, a gente fala sobre uma história. A gente tá contando uma história aqui. A gente tá conversando aqui. Às vezes, a pessoa canta na rua. Às vezes, a pessoa faz um passinho. Às vezes... E aquilo ali, a gente não sabe como toca em outra pessoa. A gente não sabe. Mas o ser artista é diferente de fazer arte. O ser artista é como você observa a arte nas pessoas. Que eu acho que é um pouco o que o professor faz. É ver a pessoa além do que ela tá fazendo. Sabe? É ver aquilo além do que simplesmente a gente tá acostumado a ver. E todo mundo tem esse potencial, sabe? De ver. Todo mundo tem um potencial de ensinar alguma coisa. Todo mundo tem um potencial de fazer alguma coisa pra si, pros outros, pra comunidade em volta. Eu acredito que talvez o filme, o Whiplash, tenha essa importância pra mim. Porque ele mostra pra mim que mesmo quando você não tem um sonho. Se você vive e presta atenção na vida, se você observa, você tem o potencial de encontrar sonhos de outras pessoas. De fazer parte de sonhos de outras pessoas. De ajudar outras pessoas a alcançarem os seus sonhos. Talvez até encontrar o seu próprio, sabe? No meio dessa caminhada. Por isso que é tão importante ter essas pontas de iceberg. Essas pessoas que sonham. Sonham por todos. E a gente... Nossa! Olha isso! Olha que legal! Olha que importante! Olha que bacana! E se uma fraçãozinha desse sonho despertar algo na gente... Maravilhoso! Legal pra caramba! E aí vamos continuando, né, cara? Eu não sei se tem algum outro nome pra isso. Mas é isso. O Whiplash, pra mim, ele é essa coisa brilhante, assim. Que por mais que seja confuso, tenha vários lados dentro. Ele tem um potencial de despertar coisas, sabe? E é por isso que eu acho ele tão bonito também. Antes de encerrar aqui, eu queria deixar uma recomendação. Pra quem consegue se virar no inglês, tem um canal no YouTube que eu descobri recentemente. Que chama Cinema Therapy. Que é um cineasta, um terapeuta. E eles veem os filmes e eles comentam. Sabe? A jornada emocional dos personagens com a superação que eles tiveram. E eles conectam isso com aspectos das vidas deles e comentam de outras pessoas. É delicioso de assistir. E é tudo isso que a gente tava falando de como a arte pode pegar a gente por milhões de lados diferentes. Mas principalmente de que a arte cura. E ela é muito importante. E eles sempre terminam todos os vídeos falando, tipo, até a próxima e assistam filmes. Então fica aqui o nosso recado. Assistam filmes e assistam Whiplash. Que é bom demais. Caco, brigadão, velho, por ter aceitado o convite aqui pra falar de um filme que te pegou tanto. Eu gosto muito de ter esse papo de uma forma mais pessoal com as pessoas. De um filme que elas gostam tanto. Pessoas, todos os links pras redes sociais do Caco estão aqui na descrição. E algum recado final que você quer deixar pros futuros espectadores de Whiplash? Eu sei que tá difícil. Não desista. Você não tá sozinho. Por mais que pareça. Existem oito bilhões de pessoas nesse mundo. Oito bilhões de pessoas. Enquanto você pode se achar mais um nesse mundo. Um grãozinho de areia. Saiba que você é um grão de areia, cara. E sem você não seria a praia. Então, seja o grão de areia. Viva, de verdade. Acredite. Sei que tá difícil. Mas, de vez em quando você vai encontrando outros grãozinhos aí. E as coisas vão acontecendo. Tá bom? Então, assista Whiplash. Assista filmes, né? E se vocês gostaram do que a gente conversou aqui. Querem recomendar outros filmes, outros vídeos, outros canais aqui embaixo. Porque eu acho que legal isso, né? Do pessoal usar o comentário também como uma ferramenta de conversa entre si. Então, o pessoal pode conversar um com o outro aí embaixo. Bate um papo. Pode conhecer gente. Olha que legal. Não deixa só ser um lugar vocês assistindo a gente, ouvindo a gente, e vocês estão passivos. Não! Não seja passivo somente nessa vida. Só quando você quer. Mas agora você pode participar junto com outras pessoas. Então, participe. Converse. Tem pessoas incríveis no mundo aí. Muito obrigado, Caco. Muito obrigado, pessoal, por estarem assistindo ou ouvindo. Caça a gente nas redes sociais. Um beijo pra vocês. Seu bando de lindo. E vão assistir Whiplash. Beijinho.